Olá! Foi muito difícil encontrar uma imagem significativa para colocar aqui ao lado, mas depois de muita reflexão ela foi encontrada. A pergunta de hoje é o que dá a cor marrom para as fezes? E para responder nós vamos precisar retomar o que foi dito no último caso da química, que a partir da degradação da hemoglobina ocorre a formação e última análise de uma substância chamada urobilinogênio dentro do intestino. Aí eu expliquei que uma parte dela é reabsorvida e culmina com a formação do pigmento, da substância amarela que colore a urina. Pois bem, voltando ao urobilinogênio dentro do intestino, bactérias convertem essa substância a uma outra com o sugestivo nome de estercobilina. E a estercobilina é uma substância marrom, ligeiramente avermelhada, que é o principal pigmento presente nas fezes responsável pela sua coloração. Evidente que muitas outras substâncias podem estar presentes, substâncias não absorvidas pelo organismo, outras presentes por processos bacterianos dentro do tubo digestório, mas é a estercobilina o principal pigmento. É isso aí e até o próximo caso da química!